Não me ajuda o Tibepet de hoje? Você vai conhecer a gatinha Coquinha. Ela sumiu em Varginha. Olha lá a Coquinha. Segundo a dona dela, a Elaine, a Coquinha fugiu de casa no bairro Alto da Figueira 2, no sábado. Ela pulou o muro da casa e não foi mais vista. A gatinha está fazendo tratamento veterinário e não pode parar de tomar os remédios. Se você viu a Coquinha, ligue para a Elaine, o número que aparece na sua tela. Se você também procura o seu animalzinho de estimação, você manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, tá bom? No 84033011 que a gente anuncia de graça aqui para você. Daqui a pouco esse vídeo aí do quadro Me Ajuda Tibepet estará no Facebook. Você pode ajudar a encontrar o bichinho compartilhando a postagem no seu perfil.